Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, alunos da EJA. Mais uma vez, estamos aqui para uma aula, a nossa aula que diminui o distanciamento entre vocês e a escola. E eu, Pronad, estou aqui para a gente poder aprender mais um pouco, tá bom? Quem estiver no pique total para aprender, interessado nas aulas, que quiser aprender um pouco mais e conhecer, vem com a gente, que nós iremos trabalhar hoje a disciplina de artes. Semana passada nós iniciamos nossas aulas de arte falando sobre desenho, brincadeiras, né? Falamos de alguns artistas e hoje a gente vai trabalhar com o tema xilogravura, né? O nosso conteúdo, a nossa aula de hoje será sobre xilogravura. A gente já conversou na aula de português da aula passada sobre literatura de cordel e você vai aprender hoje o que é que a xilogravura tem a ver com a literatura de cordel. Vem comigo que hoje vocês vão aprender como se faz uma xilogravura e quem sabe fazer uma pesquisa e se aventurar ou tentar fazer uma xilogravura. Quem gosta de arte, quem gosta de pintura, quem gosta de arte em madeira, é uma boa ideia, é uma boa sugestão para vocês começarem a fazer, tá bom? Então, essa aula está direcionada para as turmas 1, 2, e 3, do primeiro segmento da EJA, tá bom? E eu sou pronágio e estou aqui para a gente trabalhar com esse tema. Essa imagem que vocês estão vendo foi muito trabalhada, né? Na aula passada, na aula de português, quando eu apresentei o tema literatura de cordel, certo? Então, eu acho que vocês têm mais ou menos uma ideia do que é que eu estou falando, de que é que essa imagem, né? O que é que ela nos faz, nos traz, o que é que ela nos diz, né? Então, xilogravura, quando a gente observa a imagem, a gente começa a ter uma ideia do que é que se trata, né? De que é que ela fala. Então, a gente vai ver que a xilogravura tem muito em comum com a literatura de cordel. Vamos ver como, certo? Então, o que é a xilogravura, né? É uma arte que é muito popular aqui na nossa região, na região nordeste do Brasil, onde estão os mais populares xilogravadores ou xilógrafos brasileiros. Então, a nossa região tem muitos artistas que trabalham com a xilogravura, que são os xilógrafos. A xilogravura era frequentemente utilizada para ilustração de textos de literatura de cordel. Então, a base, o início, né? Onde tudo começou, a origem da xilogravura tem muito a ver com a literatura de cordel, com o início da literatura de cordel, né? Então, elas andam juntas no tempo e no objetivo. Mas eu vou mostrar para vocês que hoje, muitas pessoas, muitos artistas, muitos artesãos, eles utilizam também a xilogravura, não só para colocar naqueles folhetos, né? Eu falei para vocês que a literatura de cordel, ela é consumida 90%, 80% em folhetos. Mas nós temos agora, eu vou mostrar para vocês, pessoas, artistas que utilizam também a xilogravura para a artesanato. Então, vocês vão ver como essa arte, ela está diversificada e ela está adentrando, né? Outras formas de arte. E aí, eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é xilogravura? Vocês já estudaram, já pesquisaram sobre esse tema, já tiveram curiosidade ou é um tema novo para você? Você já ouviu falar, já trabalhou na escola de vocês. A xilogravura é um assunto familiar ou não? Ou você só reconhece quando vê as imagens? Então, a xilogravura, o que é, Pronádia? É uma técnica. É uma técnica de impressão que consiste em gravar imagens em relevo sobre pranchas de madeira e depois com tinta espalha no papel. Então, a técnica, ela é feita da seguinte forma, né? Grava-se imagem, faz-se recorte na madeira com alguns instrumentos, faz o desenho, depois utiliza tinta de madeira e faz a estampa no papel, onde a gente dá origem a essas imagens. Olha que arte incrível, que arte detalhista, olha quantos detalhes a gente pode ver em cada desenho desse, em cada arte dessa. Vocês imaginam, né? O trabalho que dá e a gratificação também, né? Dos xilógrafos de estarem produzindo para a literatura de cordel, produzindo para a arte de forma geral, né? Para o artesanato. Então, é uma arte milenar, é uma arte de muitos anos, que marca a identidade da nossa cultura, da cultura da nossa gente, da cultura brasileira, sobretudo da cultura nordestina. Então, é... retrata, sobretudo, o rico imaginário da cultura popular, a partir de temáticas religiosas, políticas, amorosas. Então, através da xilografura, né? Ela traduz o que o texto, o que a literatura de cordel quer transmitir através das palavras. Então, na verdade, são as ilustrações, né? Que compõem aí o nosso rico mundo da literatura de cordel. E essa arte, ela traz um pouco do nosso nordeste, um pouco da nossa realidade, através das imagens e dos textos, a gente pode nos ver, né? A gente pode perceber a nossa nossa identidade impressa nas xilografuras. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, retrata, basicamente, a vida de um nordestino, de uma pessoa, né? Que se locomove a cavalo. Olha que a gente pode perceber os elementos do sertão. Um céu muito cheio de estrelas, como é o nosso céu nordestino. Nós temos outros elementos, como o chapéu, né? A gente percebe que aí poderia ser um chapéu de couro. A gente vê o cacto, que é uma planta, né? Que é originária, que é característica do nordeste. Então, através da xilografura, a gente pode nos enxergar, a gente pode nos perceber, a gente pode ver a nossa cultura desenhada, traduzida na xilografura. Então, vamos ver, né? Que a xilografura, ela anda atrelada à literatura de cordel, mas ela vai além. Eu vou mostrar pra vocês. Então, resumindo o que eu estava falando pra vocês, a xilografura é nada mais, nada menos do que uma técnica em que o artista entalha a madeira, ou seja, ele pega a madeira, com algumas ferramentas, ele vai fazer as marcações. É como se fosse um desenho na madeira. Tem o desenho no papel, que a gente, né? Que as pessoas fazem, e na madeira, o desenho é feito, né? Com a madeira e com alguns instrumentos pra entalhar. Entalhar é como se fosse um desenho, só que as pessoas vão fazendo, os artistas vão fazendo marcas, né? Tirando os pedaços da madeira pra formar aquele desenho. Depois disso, depois de feito esse trabalho muito lindo, esse trabalho deve ser muito valorizado, é uma arte muito minuciosa, porque realmente esses artistas, eles são muito detalhistas. A cada xilografura que a gente olha, você vê, né? A riqueza de informações. Então, depois que ele fez isso, que ele entalhou a madeira, ele vai pintar. A gente vai perceber, né? Na xilografura aqui, é como se fosse um desenho em alto relevo. Então, a gente vê muito, eu já vi muito pessoas fazendo desenhos em sabonete, né? Então, em superfícies sólidas. E a xilografura nada mais é do que isso. É fazer um desenho em uma superfície sólida, só que entalhando a madeira. E aí, após esse desenho ser feito, né? Essa técnica que se chama entalhar a madeira, as pessoas irão pintar. A gente vê que a grande maioria das xilografuras, elas são feitas em preto e branco, né? Claro que já tem pessoas que trabalham com a arte colorida, mas na sua grande maioria, ela é pintada em preto. Então, a gente vê que a maioria da xilografura, ela é feita dessa forma. Então, a madeira, ela é pintada, né? E depois ela é colocada sobre o papel. Ela é como se a gente estivesse deixando uma marca, um carimbo no papel, né? Esse método é quase rudimentar, né? De produção, porque é um método que não tem grandes tecnologias, é realmente o talento do artista, né? A técnica, o talento, a precisão, a coordenação que eles têm para fazer esse trabalho na madeira. Então, é digno de muito, muito, muito aplauso, porque realmente esses artistas são fenomenais, merecem todo o nosso respeito. Porque, além de difundir a nossa cultura, né? Além de espalhar a nossa cultura, além de propagar a cultura nordestina, eles têm que ter uma habilidade incrível para estar fazendo esse trabalho. E aí, vamos conhecer um pouco mais, vamos conhecer um artista incrível nosso, que se chama, ó, J. Borges. E ele tá aí, ó, dentre os principais artistas da xilografura nordestina. Borges, entalha cenas da cultura e do cotidiano nordestino, retratando as tradições, as alegrias, mas também ele retrata a pobreza e as mazelas do nosso povo. Então, mostra a nossa realidade, né? Uma realidade positiva, né? Que são as tradições, a nossa alegria, a alegria do povo nordestino, mas também ele mostra, né? Os problemas sociais que nós temos, infelizmente, né? Que retrata a falta de políticas públicas, a falta de governantes que olhem para o nordeste, né? Com mais responsabilidade, mas ele retrata também as coisas boas do nosso nordeste. Ele retrata também o lado positivo. E nordestino, ah, é um povo bravo, é um povo guerreiro, é um povo destemido e é um povo talentoso. Os artistas do nosso nordeste são incríveis, maravilhosos e têm um talento sem igual. Então, vamos propagar o talento dos nossos nordestinos. Vamos falar sobre eles nas escolas. Além da literatura de cordel, a gente vai ver o que é que as pessoas estão fazendo com a xilogravura. Quais as possibilidades de trabalhar com a xilogravura nós temos, tá? Jota Miguel recentemente colaborou com uma coleção de móveis da antiga loja da blogueira e empreendedora criativa Ana Medeiros. Então, olha só como a xilogravura se expandiu, está na moda, está na decoração, né? Então, a gente vê, ó, uma coleção de móveis com a xilogravura. A arte que era utilizada para literatura de cordel foi além, se ampliou. Então, a gente vê hoje muito na decoração, a gente vê muito, né, em lojas de móveis. Então, a gente percebe que como a xilogravura, ela tem possibilidades, além da literatura de cordel. Esse material, né, foi talhado em madeira, que faziam parte dos móveis comercializados. E é aí que começa o encontro lindo do tradicional e do contemporâneo. Então, uma arte milenar utilizada, sobretudo, para trabalhar a literatura de cordel, sendo trabalhada, sendo exposta, sendo ampliada por esse artista incrível que é nosso, nordestino, Jota Miguel, coloca, né, suas impressões, a sua experiência, o seu talento, também em função da decoração de móveis. Olha só. E vamos conhecer também outra forma de utilizar a xilogravura. Então, a gente vai ver, né, que o pernambucano Perron Ramos, que é um design, foi além, além de produzir obras inspiradas na xilogravura nordestina, Perron valoriza a cultura local ao usar os seus conhecimentos em comunicação e as redes sociais para promover não só o seu trabalho e as xilogravuras, mas também, repente, literatura de cordel e vários aspectos da cultura da região, pelo Brasil afora. Então, um pernambucano, né, um design, usando a xilogravura nas suas redes sociais, olha só, o tradicional se encontrando com o contemporâneo, então a xilogravura sendo utilizada na atualidade, nas redes sociais, né, e esse artista colocando nas redes, na mídia, para realmente propagar esse conhecimento. A gente tem também o exemplo, né, de Rafael Melo, que é uma ilustradora pernambucana também, não nega as raízes e desenvolve um trabalho com estilo único, mesclando muita delicadeza e traços da xilogravura, muitas vezes representando meninas com características bem brasileiras. Então, olha que lindo o trabalho de Rafaela Melo, olha a delicadeza com que ela fez a sua arte, utilizando, né, a delicadeza, a arte da xilogravura, mas não fugindo das nossas tradições, né, colocando aí uma nordestina, característica, né, da nossa região, arretada, mas não deixando de ter essa delicadeza. Olha que traços bonitos dessa artista. Quem quiser conhecer, gente, um pouco mais desses artistas que eu estou falando, ó, pesquisem, busquem, Jota Miguel, Perron Mar, Ramos, desculpa, Perron Ramos, Rafaela Melo, e tenho também esse outro exemplo, ó, da pintora Joa Mora. Olha o que Joa Mora fez. Filha de nordestino, se aventura com pinceladas que remetem à arte da talha de madeira. Então, ela não está talhando a madeira, mas o tipo de arte que ela utiliza nos móveis, olha só, criando bancadas, banquetas com ilustração em preto e branco, e desenvolve também trabalhos especiais, como na parceria com a Toda Casinha, né, que é toda coisinha comandada por outra descendente de um nordestino. Então, essa união entre a pintora Joa Mora e a parceria dela com toda coisinha, né, rendeu quadros colares com temáticas regionais. Então, aí a gente já vai ver como ela utilizou, né, para o artesanato. Ela utilizou a técnica que não é da estilografura, mas é como ela desenhasse a estilografura nas suas banquetas, também utiliza nos colares. Então, o artesanato também sendo valorizado com a utilização de uma técnica muito parecida com a estilografura. Apesar dela não talhar a madeira propriamente dita, né, como a gente viu na estilografura, ela faz desenhos que remetem à arte da estilografura. E eu quero que vocês pesquisem um pouco mais. Eu não posso mostrar para vocês vídeos no YouTube que mostram como é o processo de fabricação da estilografura, mas eu deixo como uma atividade, né, de pesquisa para vocês, nas redes sociais, vocês pesquisarem esses artistas que eu falei, mas também no Google, vocês vão atrás de vídeos que mostram. É muito interessante ver o processo de fabricação. Uma coisa é eu falar para vocês, e outra coisa é vocês verem realmente o processo. Então, vão em busca, por favor, pesquisem. Isso eu deixo como uma atividade. E, de repente, vocês podem estar fazendo como o Ju Amora está tentando fazer arte. Quem gosta de pintar, eu sei que tem muitos alunos da EJA que gostam de desenhar, de pintar. De repente, vocês se inspiram, né, nessa arte da estilografura e tentam fazer, né, os artesanatos de vocês usando essa técnica, que é uma técnica muito bacana da Ju, que remete à estilografura. Tá bom, gente? Então, não esqueçam, não esqueçam jamais que a arte, nós devemos valorizar a arte porque a arte existe para que a nossa realidade não nos destrua. Porque a arte, ela traz vida, ela traz beleza, ela fala de nós e ela também nos tira de muitos momentos ruins, né? Então, ela tira nosso pé da realidade e nos leva para um espaço muito mais criativo, muito mais inventivo, muito mais alegre, muito mais colorido. Então, a gente pode expressar a nossa vida, nossos sentimentos, as nossas mazelas e alegrias através da arte, que eu sei que muitos de vocês fazem pintura, fazem desenho, e a arte só traz coisas boas, né, para a gente, para os nossos sentimentos, para a nossa vida. Então, tenham todos, se sintam todos inspirados pela estilografura, por essa arte milenar que traduz tanto o nosso Nordeste Brasileiro, sintam-se inspirados a criarem, tá bom? Então, a minha aula de hoje se encerra aqui. Fiquem todos bem, se cuidem, continue com os cuidados, né, para preservar a vida e a saúde de vocês. E até a próxima aula, pessoal. Grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau!